Olá aluno do Explica Aê, eu sou o professor Albérico Línco de Química e você está no EXP Resolve. Vamos fazer uma questão de 2014, certo? Galerinha, sempre torcendo por vocês, que tem tudo certo do vestibular. Estamos aqui para isso, tá bom? Tentando resolver a questão da melhor maneira, tentando mostrar porque a resposta é essa e aquela, ok? Sempre agradecendo o carinho de vocês e pedindo desculpa por alguma coisa se você não gostasse de entender. A gente tenta ver a melhor forma, tá bom gente? Estamos sempre ao lado de vocês, tá? Uma forma de poluição natural da água acontece em regiões ricas em dolomita. Dolomita é essa mistura aqui de sais, ó, é carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Na presença do dióxido de carbono dissolvido na água, a dolomita é convertida em, nesse sal, gente, o monoidrogênio, o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. Elevando a concentração de íons cálcio e magnésio, beleza? Uma forma de purificação dessa água, denominada água dura, gente, ó, aproveitando o ensejo. Você vai fazer vestibular e a gente tá aqui pra isso e conte comigo. H2O é água destilada, tá certo? É uma água pura que é usada em laboratório, fazer remédio, né? D2O é chamado água pesada, tá certo? É usada em reator nuclear. Todas as duas são águas puras, viu gente? Bem, aqui é a água pesada. Essa água dura, que um aluno perguntou, professor, água pesada é igual a água dura? Não, água pesada e fórmula D2O, tá vendo? Pau, Bérico, por que D? É que vem da palavra deutério, que é o hidrogênio de massa 2. Essas águas são puras. Essa água dura é uma água rica em cálcio e magnésio. Você encontra facilmente na espuma que é liberada na torneira da sua casa, beleza? Água dura é mistura, água pesada é pura. É adicionar hidróxido de cálcio, carbonato de sódio, dessa forma ocorre a reação, papapá. Veja o fim da frase, veja o fim da frase. Como produto final, carbonato de cálcio e hidróxido de magnésio, que são o quê? Menos solúvel. Gente, quando um líquido, como a água, recebe uma substância que é solúvel, ela vai desaparecer na água, ela solubiliza. Mas quando você tem um líquido, como a água, e você recebe substância que é insolúvel, não vai dissolver, né gente? E essa substância, esse sal, o que acontece com ele? Ele vai decantar, ele vai para o fundo do recipiente. Ele não dissolve, né? Ele vai decantar, afinal, são mais densos que a água. Uma técnica apropriada para obtenção de água pura após o abrandamento é... Deixa eu ler com você aqui essa palavrinha. O abrandamento que ele fez aqui para aliviar essa mistura, né? Foi o que ele falou? Dessa forma, ocorre uma série de reações, gerando como produto final esse aqui. Então, preste atenção. O que ele fez aqui foi... É uma forma de poluição natural que acontece em regiões ricas. Na presença de CO2 é convertida. Então, ele começa a contar o texto e aí ele traz a palavra seguinte, ó. Uma forma de purificação, ou seja, uma forma de abrandar essa sujeira, essa mistura. Ele conta e aí no final aparece o quê? Substâncias menos solúvel. Então, vai para o fundo do copo e aí com a decantação, você pode ter a substância lá embaixo e ter aqui o líquido separado dessa mistura. Então, é a decantação. Por que a resposta não é letra B, Albérico? Porque sublimação é quando a substância passa do sólido direto para o gasoso. Quem sofre isso é nafitalina, é o gelo seco, é o iodo e é a cânfora. Então, essas substâncias desaparecem com o tempo. Dissolução fracionada é quando a substância dissolve, solubiliza. Ele falou o contrário, que é menos solúveis. Destilação é para mistura sólido-líquido ou líquido-líquido homogênea. Água e sal, água e álcool. E extração do solvente apolar, geralmente você faz com aquecimento e tal. Então, a resposta é decantação. Por quê? Porque a substância menos solúvel vai para o fundo do tanque. Tá bom? Quando você não souber fazer a questão, tente eliminar. Olhe as outras, tá bom? Um abraço. Esse foi a XP Resolve para você.